Kitchen vocabulary. Cozinha. Cozinha. Kitchen. Kitchen. Gostei da sua cozinha. Gostei da sua cozinha. I like your kitchen. Jarra de plástico. Jarra de plástico. Uma jarra de limonada estava sobre a mesa. A pitcher of lemonade was on the table. Jarra de vidro. Glass pitcher. Jarras feitas de vidro são caras. Jarras feitas de vidro são caras. Pitchers made of glass are expensive. Garfo. 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 Fork. Esse garfo é bonito. Esse garfo é bonito. This fork is beautiful. Faca. 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 Que faca grande. Que faca grande. What a big knife. Colher. Colher. Spoon. Quantas colheres de sal? Quantas colheres de sal? How many spoons of salt? Prato. 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 Este prato é da minha tia. Este prato é da minha tia. This plate belongs to my aunt. Mesa. Mesa. Table. Prefiro mesas redondas. Prefiro mesas redondas. I prefer round tables. Escorredor de louças. Or escorredor de pratos. Dish drying rack. Eu não tenho um escorredor. Eu não tenho um escorredor. I don't have a dish rack. Pilão com socador. Pilão com socador. Mortar and pestle. Pegue o socador para mim. Catch the pestle for me. Garrafa de água. Garrafa d'água. Bottle of water. Eu quero aquela garrafa de água. Eu quero aquela garrafa de água. I want the bottle of water. Garrafa térmica. Garrafa de café. Thermos. Bottle. Cadê a garrafa de café? Where is the thermos? Caneca. Caneca. Mug. Que caneca bonitinha! Que caneca bonitinha! What a cute mug! Taça de vinho. Taça de vinho. Wine glass. Taças de vinho não são baratas. Taças de vinho não são baratas. Wine glasses are not cheap. Caneca de cerveja. Caneca de cerveja. Caneca de cerveja. Beer mug. Ele gosta tanto de cerveja que tem até uma caneca de cerveja. Ele gosta tanto de cerveja que tem até uma caneca de cerveja. He likes beer so much that he owns a beer mug. Taça de champanhe. Taça de champanhe. Taça de champanhe. Champagne, flute, or glass? Ela me presenteou com algumas taças de champanhe. Ela me presenteou com algumas taças de champanhe. She gave me some champagne glasses as a gift. Pires. Pires. Saucer. Tenho um pires, mas não tenho a xícara. Tenho um pires, mas não tenho a xícara. I have a saucer, but I don't have a cup. Pia da cozinha. Pia da cozinha. Kitchen sink. A pia da cozinha estava suja. A pia da cozinha estava suja. The kitchen sink was dirty. Escova. Escovão. Scrubbing brush. Preciso de uma escova para limpar tudo isso. Preciso de uma escova para limpar tudo isso. I need a brush to clean all of this. Vassoura. Vassoura. Broom. Ele esqueceu de comprar vassoura. Ele esqueceu de comprar vassoura. Ele esqueceu de comprar uma escova. Produtos de limpeza. Produtos de limpeza. Cleaning products. Os meus produtos de limpeza são veganos. Os meus produtos de limpeza são veganos. My cleaning products are vegan. Pano de prato. Pano de prato. Towel. Dish cloth. Panos de prato são usados para secar as louças. Panos de prato são usados para secar as louças. Dish cloths are used to dry the dishes. Tampa para ralo de pia. Tampa para ralo de pia. Sink, strainer and stopper. A tampa do ralo sumiu. A tampa do ralo sumiu. The sink stopper disappeared. Esponja. Esponja. Sponge. Eu assisto ao Bob Esponja. Eu assisto ao Bob Esponja. I watched the SpongeBob cartoon. Detergente. Detergente. Dish washing. Não desperdice o detergente. Não desperdice o detergente. Don't waste the dish washing. Limpador perfumado para piso. Limpador perfumado para piso. Tile floor cleaner. Eu tenho alergia a esses limpadores de chão com perfume. Eu tenho alergia a esses limpadores de chão com perfume. Eu tenho alergia a esses limpadores de chão com perfume. Óleo para móveis. Lustra móveis. Furniture oil. Você usa óleo de peroba em seus móveis? Você usa óleo de peroba em seus móveis? Do you use furniture oil in your furniture? This word óleo de peroba, it's actually a brand, but people call it as the product. So, instead of saying a furniture oil, they say the name of the brand. Limpa vidros. Limpa vidros. Glass cleaner. Eu vendo limpa vidros na minha loja. Eu vendo limpa vidros na minha loja. I sell glass cleaners in my store. Um fogão combina um forno com bocas para cozinhar em cima. Um fogão combina um forno com bocas para cozinhar em cima. A kitchen rand combines an oven with a stovetop or a cooktop. Forno. Forno. Oven. Um forno é um espaço fechado onde cozinha-se comida. Um forno é um espaço fechado onde cozinha-se comida. An oven is an enclosed space where food is cooked. Fogão cooktop. Fogão cooktop. Cooktop. Eu comprei um fogão cooktop de cinco bocas. Eu comprei um fogão cooktop de cinco bocas. I bought a cooktop with five burners. Fogão micro-ondas. Fogão micro-ondas. Microwave. Eu vendi o meu micro-ondas. Eu vendi o meu micro-ondas. Armário de cozinha. Armário de cozinha. Kitchen cabinet. Eu não tenho armário na minha cozinha. Eu não tenho armário na minha cozinha. I don't have a cabinet in my kitchen. Geladeira. Geladeira. Fridge. Refrigerator. Alguém roubou a minha geladeira. Alguém roubou a minha geladeira. Someone stole my fridge. Congelador. Congelador. Freezer compartment. Eu acho que o freezer da geladeira não está funcionando. Eu acho que o freezer da geladeira não está funcionando. I guess the freezer of my fridge is not working. Gás de cozinha. Botijão de gás. Gas cylinder. Tenha cuidado ao manejar um botijão com gás. Tenha cuidado ao manejar um botijão com gás. Be careful while handling a cylinder with gas. Filtro de água. Filtro de água. Water dispenser. Eu comprei um filtro de água na cor preta. Eu comprei um filtro de água na cor preta. I bought a black water dispenser. Filtro de barro. Filtro de barro. Clay water dispenser. As a Brazilian, I own a clay dispenser. Cafeteira. 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 Eu não tenho uma cafeteira. Eu não tenho uma cafeteira. I don't own a coffee machine. Sanduicheira. 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 Eu uso a minha sanduicheira todos os dias. Eu uso a minha sanduicheira todos os dias. I use my sandwich maker every day. Coador de café. Coador de pano. Cloth coffee filter. Minha avó gosta de coador de café feito de pano. Minha avó gosta de coador de café feito de pano. My grandma likes coffee filter made with cloth. Coador de papel. Filtro de papel. Paper coffee filter. Ela só compra filtros de papel. Ela só compra filtros de papel. She only buys paper filters. liquidificador. Liquidificador. Blender. Liquidificador com copo de vidro ou plástico. Liquidificador com copo de vidro ou plástico. Are glass or plastic blender jars better? Batedeira de bolo. Batedeira de bolo. Food mixer. Odeio essa batedeira. Batedeira. Odeio essa batedeira. I hate this mixer. Cadeira. Cadeira. Chair. Quantas cadeiras tem na sua cozinha? Quantas cadeiras tem na sua cozinha? Panela. 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 Comprei um jogo de panelas. Comprei um jogo de panelas. I bought a cookware set. Frigideira antiaderente. Frigideira antiaderente. Non-stick pan. Eu uso uma frigideira antiaderente para fritar ovos. Eu uso uma frigideira antiaderente para fritar ovos. Canecão fervedor. Eu uso um canecão para ferver água para preparar café. Eu uso um canecão para ferver água para preparar café. I use a kettle to boil water to make coffee. chaleira. 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 Você tem uma chaleira elétrica? Você tem uma chaleira elétrica? Você tem uma chaleira elétrica? Do you have an electric kettle? Pá de lixo. Pá de lixo. Pá de lixo. Dust pan. Preciso comprar uma pá. Preciso comprar uma pá. Torneira. I need to buy a dust pan. Torneira. 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 Fawcet. Que torneira chique. Que torneira chique. What a chic faucet. Torradeira Toaster Brasileiros preferem sanduicheiras a torradeiras Brasileiros preferem sanduicheiras a torradeiras Brazilians prefer sandwich makers rather than toasters Forma de bolo Forma de bolo Cake pan Esta forma é ideal para bolos simples Esta forma é ideal para bolos simples This cake pan is ideal for baking simple cakes Concha Concha Ladle Concha é um tipo de colher Concha é um tipo de colher A ladle is a type of spoon Amassador de batatas Amassador de batatas Potato masher Eu amo comer purê de batata Por isso comprei um amassador Eu amo comer purê de batata Por isso comprei um amassador I love eating mashed potato That's why I bought a masher Pegador de massa Pegador de massa Pasta tongs Eu preciso comprar um pegador de massa Eu preciso comprar um pegador de massa I need to buy pasta tongs Colher de arroz Colher de arroz Rice spoon A minha colher de arroz é vermelha A minha colher de arroz é vermelha My rice spoon is red Garfo trinchante Garfo trinchante Carving fork No churrasco usamos vários tipos de talheres Incluindo garfos trinchantes No churrasco usamos vários tipos de talheres Incluindo garfos trinchantes On barbecue we use a variety of cutlery sets Including carving forks Espátula Espátula Slotted turner Hamburguerias possuem espátulas Para virar as carnes Hamburguerias possuem espátulas Para virar as carnes Hamburgeries have turners To turn the meat Escumadeira Escumadeira Skimmer Toda escumadeira tem buracos Toda escumadeira tem buracos All skimmers have holes Batedor Batedor Whisk Pegue o batedor e bata os ovos Pegue o batedor e bata os ovos Catch the whisk and beat the eggs Descascador de legumes Descascador de legumes Vegetables Eu preciso descascar cinco cenouras Usarei um descascador para isso Eu preciso descascar cinco cenouras Usarei um descascador para isso I need to peel five carrots I will use a pillar for that Colher de pau Colher de pau Wooden spoon Colheres de pau podem acumular fungos facilmente Colheres de pau podem acumular fungos facilmente Wooden spoons can accumulate fungus easily Espátula de silicone Espátula de silicone Silicon spatula Espátulas de silicone não arranham panelas Espátulas de silicone não arranham panelas Silicon spatulas do not scratch pots Avental 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 Apron Usar avental evita que roupas sejam manchadas Usar avental evita que roupas sejam manchadas Copo de cerveja Copo de cerveja Beer glass Ele está segurando um copo de cerveja Ele está segurando um copo de cerveja He is holding a beer glass He is holding a beer glass Abridor de garrafa Abridor de garrafa Bottle opener Eu preciso de um abridor para abrir esta garrafa I need an opener to open this bottle TIGELA 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 Essa tigela é feita de inox Essa tigela é feita de inox This PAL is made of stainless steel CESTA DE PÃO CESTA DE PÃO BREAD BASKET Ele me deu uma cesta de pão Ele me deu uma cesta de pão He gave me a bread basket FACA DE PÃO Usarei a faca de pão Para cortar o pão Usarei a faca de pão Para cortar o pão I will use the bread knife To cut the bread MANTEGUEIRA MANTEGUEIRA Butter dish Eu não uso MANTEGUEIRA na minha casa I don't use butter dish in my house FACA DE MANTEIGA FACA DE MANTEIGA Essa faca de manteiga pertenceu à minha tataravó Essa faca de manteiga pertenceu à minha tataravó This butter knife was owned by my great grandmother Espátula para bolo Espátula para bolo Espátula para bolo CAKE SERVER Não corte o bolo com a faca Use uma espátula Não corte o bolo com a faca Use uma espátula Do not cut the cake with the knife Use a cake server DRAIN OR PLUG HOLE O ralo está imundo The plug hole is unclean Lava louças Lava louças Dish washer Eu não conheço nenhum brasileiro que possua um lava louças Eu não conheço nenhum brasileiro que possua uma lava louças I don't know any Brazilian who owns a dishwasher Pote de vidro Pote de vidro Jar O que você esconde neste pote? O que você esconde neste pote? What do you hide in this jar? Espremedor de suco Espremedor de suco Juicer Juicer Eu não tenho um espremedor de suco elétrico Uso apenas o manual Eu não tenho um espremedor de suco elétrico Uso apenas o manual I don't own a electrical juicer I only use a manual one I don't own an electrical juicer I only use a manual one Isqueiro Isqueiro Lighter Eu uso isqueiro para acender a boca do fogão Eu uso isqueiro para acender a boca do fogão I use lighter to light the burners of the stove Fósforos 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 Kitchen mats Or kitchen matches Eu gosto dessa marca de fósforo Eu gosto dessa marca de fósforo I like this matches brand I like this matches brand Guardanapo Guardanapo Napkin Eu preciso de alguns guardanapos Eu preciso de alguns guardanapos I need some napkins Tampa de panela Tampa de panela Pan lid Or pot lid A tampa desta panela é de vidro A tampa desta panela é de vidro The lid of this pot is made of glass Papel toalha Papel toalha Paper towel Uso papel toalha para limpar a minha sanduicheira Uso papel toalha para limpar a minha sanduicheira I use paper towel to clean my sandwich maker Saleiro Saleiro Salt shaker O saleiro precisa ser lavado O saleiro precisa ser lavado The salt shaker needs to be cleaned O açucareiro está limpo O açucareiro está limpo The sugar ball is cleaned Toalha de mesa Toalha de mesa Table cloth Eu vejo uma toalha de mesa vermelha Eu vejo uma toalha de mesa vermelha I see a red table cloth Palito de dente Palito de dente Palito de dente Pode ser muito perigoso para a gengiva Palito de dente pode ser muito perigoso para a gengiva Toothpick can be very dangerous to the gum Palito de dente pode ser muito perigoso para a gengiva Toothpick can be very dangerous to the gum Filtro de água Filtro de água Water filter Filtro de água remove impurezas através da redução de contaminantes da água Filtro de água Filtro de água remove impurezas através da redução de contaminantes da água A water filter removes impurities by lowering contamination of water Bandeja Bandeja Tray Havia uma bandeja de comida na frente dele Havia uma bandeja de comida na frente dele There was a tray of food in front of him Saco de lixo Trash bag Eu preciso comprar sacos de lixo para colocar na lixeira da cozinha Eu preciso comprar sacos de lixo para colocar na lixeira da cozinha I need to buy trash bags to use in the kitchen's trash Colher de chá Colher de chá Teaspoon A colher de chá sumiu A colher de chá sumiu The teaspoon disappeared Bule de chá Bule de chá Teapot Um belo bule azul Um belo bule azul A beautiful blue teapot Papel alumínio Papel alumínio Tin foil Papel alumínio pode ser tóxico Papel alumínio pode ser tóxico Tin foil can be toxic Esponja de aço Bom bril Steel wool Quando uma panela está muito suja Faz-se necessário o uso de uma esponja de aço na limpeza Quando uma panela está muito suja Faz-se necessário o uso de uma esponja de aço na limpeza When a pot is too dirty It is necessary the usage of a steel wool in the cleaning process Peneira 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 Preciso da peneira para preparar o suco Preciso da peneira para preparar o suco I need the strainer to prepare the juice Gaveta Gaveta Draw Na gaveta estão os meus talheres Na gaveta estão os meus talheres In the drawer are my cutlery Pote de plástico Pote de plástico Tupperware Não se deve usar comida quente em potes de plástico Não se deve usar comida quente em potes de plástico It is not indicated to keep hot food in Tupperwares Interruptor 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 Light switch O interruptor não está funcionando O interruptor não está funcionando The light switch is not working Panela de pressão Panela de pressão Panela de pressão Pressure cooker Você prefere uma panela de pressão tradicional ou elétrica? Você prefere uma panela de pressão tradicional ou elétrica? Do you prefer a classic pressure cooker or an electric one? Panela de arroz elétrica Panela de arroz elétrica Electric rice cooker Não sei qual panela de arroz elétrica comprar Não sei qual panela de arroz elétrica comprar I don't know what electric rice cooker to buy Caldeirão Caldeirão Cauldron Cauldron Caldeirão Caldeirão é uma panela bem grande Caldeirão é uma panela bem grande A cauldron is a big pot Copo de plástico Copo de plástico Plastic cup Crianças devem beber em copos de plástico Crianças devem beber em copos de plástico Children should drink in plastic cups Xícara de chá Xícara de chá Tea cup Ela sempre me oferece uma xícara de chá quando eu a visito Ela sempre me oferece uma xícara de chá quando eu a visito She always offers me a cup of tea whenever I visit her Copo 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 Eu apenas preciso de um copo com água Eu apenas preciso de um copo com água I just need a glass of water Xícara Xícara Cup Aquela xícara foi barata Aquela xícara foi barata That cup was chip Caneca de café Caneca de café Coffee mug Eu amo essa sua caneca de café Eu amo essa sua caneca de café I love that coffee mug of yours Depurador de ar Depurador de ar Kitchen extractor fans O seu depurador de ar precisa de uma boa limpeza O seu depurador de ar precisa de uma boa limpeza Your extractor fan need a good cleaning Piso Piso Tile Eu preciso trocar os pisos da cozinha Eu preciso trocar os pisos da cozinha I need to change the tiles of the kitchen Painéis de forro PVC No Brasil, é comum as pessoas usarem forro de PVC No Brasil, é comum as pessoas usarem forro de PVC Forro de gesso Forro de gesso Plaster ceiling Existem muitos tipos de forros de gesso Existem muitos tipos de forro de gesso There are so many types of plaster ceilings E aí Existem muitos tipos de forro de gesso E aí E aí